2023 chegou, e consigo, ele traz alguns eventos astronômicos. Hoje eu listarei os principais eventos astronômicos de 2023. Eu sou Paulo Roberto e esse é o canal Prelúdio. No dia 14 de outubro, ocorrerá o eclipse solar anular. Esse eclipse dará pra ver em algumas partes do Brasil. Além do eclipse, na mesma hora será visto um cometa. Então, será um evento extremamente lindo e único. Na madrugada de 28 a 29 de outubro, terá o eclipse lunar parcial. O anterior será o eclipse solar, e esse será o eclipse da lua. No dia 22 de janeiro, terá a conjunção planetária. Momento onde Vênus e Saturno estarão muito próximos. No dia 30 de agosto, terá a lua azul. É um evento muito raro. A lua azul é um evento que é difícil de acontecer, e será no dia 30 de agosto. Além de que, nesse ano, teremos 12 chuvas de meteoro distribuídas ao longo do ano. Para você admirar essa vista, eu vou deixar aqui na descrição o link de vários telescópios. E você pode adquirir e poder avistar essas belezas com um outro olhar. Clica no primeiro link na descrição e adquira já seu telescópio. Para você ter a melhor experiência possível nesses eventos que são longos. Espero que você se inscreva no canal se não for inscrito. Curta o vídeo e compartilha. Pois assim você vai estar me ajudando muito. Eu conto totalmente com seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.